O evento foi promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN em parceria com a Escola do Legislativo. O evento abordou temas como os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, a atuação dos PROCONS e o Instituto da Inversão do Ônus da Prova nos processos envolvendo relação de consumo. Um dos palestrantes convidados foi o deputado federal por São Paulo, Celso Russomano, conhecido por ser um especialista na área. Nós vamos falar de uma forma geral do direito do consumidor, eu vou abordar a questão da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, vou mostrar alguns filmes que nós retiramos do ar ao longo desses anos e o porquê nós retiramos do ar, filmes publicitários. Nós vamos falar da compra pela internet, pelas redes sociais, pelos blogs, que é extremamente importante que hoje, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a maior quantidade de reclamações que nós temos, por conta dos estelionatos praticados, as pessoas compram, pagam e não recebem. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleã, a realização de eventos como esse é fundamental para qualificar os profissionais da área jurídica. João Luiz afirma que novos workshops estão em planejamento. Quem tem conhecimento tem poder, é o que nós queremos trazer aqui para a população de Manaus e do Amazonas, o conhecimento do seu direito, para que eles possam ser respeitados, porque todos nós somos consumidores, desde o momento que, até dormindo, somos consumidores, estamos respirando o oxigênio, estamos consumindo o oxigênio. Então, esse workshop aqui é o primeiro de muitos que viram por aí, e eu tenho a certeza absoluta que vem contribuir para o avanço desse tema aqui no Estado do Amazonas. Os participantes do evento receberam certificados com 10 horas complementares, além de um kit contendo o Código de Defesa do Consumidor atualizado. O que é o que é o que é o que é?